Fala galera, eu sou o Lucas Blindado, se você é novo aqui no canal e se esse conteúdo for útil para você de alguma forma, por favor desce aqui no botãozinho de se inscrever, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, não se esqueça de deixar aquele like e de compartilhar o vídeo para mais pessoas. Se você já é da casa, verifique a sua inscrição, ative o sininho das notificações caso ainda não esteja ativado e compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam conhecer o canal também, beleza? Então galera, no vídeo de hoje eu trago para vocês uma dica muito top de como personalizar o nosso Xiaomi ou melhor dizendo, o nosso Android aí com os novos widgets do iOS 14. Eu trouxe um vídeo aqui alguns dias atrás, mostrei para vocês como baixar o tema do iOS 14, e como personalizar com os novos widgets, só que no vídeo de hoje eu trago um novo pacote de widgets muito top e como vocês viram aí no início do vídeo, a gente tem a possibilidade de colocar alguns atalhos dentro de pastas onde a gente nem precisa entrar na pasta para a gente ter acesso ao aplicativo que está dentro das pastas. Basta clicar no atalho e nós já somos aí redirecionados para o aplicativo, então muito top, facilita demais o nosso uso, né? Não precisa entrar na pasta, é só clicar no atalho e a gente já é redirecionado para o aplicativo. Então a dica muito bacana, que eu acredito que vocês vão curtir bastante, eu vou pegar o dispositivo ali e a gente já vai partir para as configurações que são bem fáceis e bem rápidas de fazer, beleza? Então galera, link para download aí na descrição do vídeo, utilizem o Google Chrome, certo? Para fazer o download dos aplicativos, aqui é só clicar no link e vocês vão ser redirecionados aqui para essa página, aqui vocês vão descer até a opção aqui, ó, widgets do iOS Blintech instalar aqui. Clicou aqui, vocês serão redirecionados para o Mediafire e aqui é só fazer o download dos APKs, beleza? Clica aí para baixar o APK, certo? Antes de a gente instalar aqui, como vocês estão vendo galera, a novidade desse pacote de novos widgets aqui é que ele cria tipo umas pastas com vários atalhos dentro, né? Esses aplicativos aqui são atalhos e ao clicar em cada atalho aqui, por exemplo, o atalho do Facebook, você é redirecionado para o Facebook. Clicou aqui no atalho do YouTube, você é redirecionado para o YouTube, igualmente aqui no Twitter. Então isso aqui é muito top, porque a gente nem precisa entrar aqui na pasta, porque na verdade não é uma pasta, né? É um widget com vários atalhos dentro. Então isso aqui facilita demais e não precisa a gente ficar colocando todos esses aplicativos aqui na página inicial, porque a gente já economiza espaço aqui através dos atalhos dentro dos próprios widgets, beleza? Então muito top mesmo esse novo pacote de widgets aqui e para a gente configurar a gente vai fazer o seguinte, vocês baixaram aí os dois APKs, a gente vai entrar aqui no nosso gerenciador de arquivos, deixa eu localizar aqui onde se encontra o meu, acho que está aqui, deixa eu ver, pronto. Vamos entrar aqui no nosso gerenciador de arquivos, certo? Vamos até a pasta download, que é onde estão os arquivos baixados e aqui nós temos KWM, né? E aqui também esse aqui que está com o nome de base. Vamos instalar aqui, na verdade eu já tenho instalado, não vou precisar instalar, certo? Só estou clicando aqui para mostrar para vocês como que faz, coisa que todo mundo já sabe, coloca para instalar, beleza? E após ter feito a instalação, o que é que a gente vai fazer? Vamos segurar aqui em cima do aplicativo, opa, deixa eu voltar aqui, vamos segurar em cima, certo? Aqui vamos em informações do aplicativo e aqui em permissões, vocês vão dar todas as permissões que for necessárias aqui, beleza? Pode permitir tudo, inclusive início automático, pode deixar aqui, dar todas as permissões e vamos fazer igualmente também com o Start iOS. Segura em cima, clica em informações do aplicativo, todas as permissões necessárias que pedir aqui, beleza? Então configurou aí o que é que a gente vai fazer? Aqui eu vou excluir, certo? Só para a gente poder configurar do zero, para ficar bem real mesmo a configuração, para não ter erro aí para vocês, certo? E aqui o que é que a gente vai fazer agora? Gestinho da pinça, clica aqui em widgets e aqui vamos clicar em 2x2. A gente vai adicionar primeiro cada widget e depois a gente configura, beleza? 2x2 e aqui vamos colocar mais um, eu estou colocando 3, mas aí vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, beleza? Aqui a gente vai clicar no widget, certo? E aqui nós temos vários, galera. Eu vou colocar esse aqui porque esse aqui é o que eu mais gostei, é o mais top. Selecionou ele aí, aqui clica em salvar, certo? Aqui a gente já pode sair. Vamos configurar o segundo aqui, eu vou colocar o mesmo que eu tinha colocado antes, certo? Vou colocar esse aqui, que tem um medidor de passos junto com a data e hora, tudo certinho ali, certo? E por último aqui, galera, vamos configurar o nosso widget aqui de player de música, certo? Eu vou selecionar esse aqui, que é um dos que eu mais gostei. Aqui então, como é um player de música, a gente vai selecionar uma ação para quando a gente clicar abrir o nosso leitor de música. Então a gente clica aqui, ó, ação custom. Vamos clicar em abrir app. Aqui vamos clicar na opção de baixo e você seleciona aí o seu leitor de música, que no meu caso é o Spotify. Selecionou, aqui é só clicar em salvar. Aqui a gente já pode sair, beleza? Vou entrar aqui no Spotify. E aqui no Spotify, vou colocar para tocar uma música aqui, certo? A gente já pode sair. Como vocês estão vendo aqui, ó, fica com um playerzinho de música. Você pode dar o pause, né? Ou o player aqui. E clicando aqui na capa da música, você será redirecionado para o Spotify. Mas o que mais me chamou a atenção aqui, galera, são esses atalhos aqui, ó, que ficam dentro de um widget, né, que parece uma pasta. E clicando a gente já é redirecionado. Muito top isso aqui, galera. Isso aqui eu vou utilizar mesmo no meu dia a dia. Muito top, galera. Como vocês estão vendo aí, ó, cada aplicativo que a gente clica, nós somos redirecionados para o mesmo. O que mais me chamou a atenção aqui, ó,